Música Eu, Mauro Pacífico, nasci na fazenda Canxin, hoje é centro de pesquisa da Embrapa, em 23 de fevereiro de 1954. Eu fui casado com a Sidoca Maria Parecina e com dois filhos, Alexandre e Rodrigo Pacífico. A fazenda Canxin era uma fazenda de centro experimental de gado. Música Eu nasci com uma deficiência no pé. Eu tenho um problema no pé que nasceu torto, o pé esquerdo. E hoje, inclusive até nos calçados eu tenho que usar com dois números diferentes. Mas enquanto o calçado, o sapato, o tênis, tudo bem. Mas uma chuteira que eu gosto de futebol também, tem que comprar dois pares. Na fazenda Canxin, a minha infância foi trabalhar na roça. Dos 13 anos, tive meu pai que tinha problema físico. Ele era afastado do ministério lá. E onde que eu tinha que trabalhar. Trabalhei até uns 15, 16 anos na roça. Eu na fazenda Canxin praticava esporte. E lá só tinha futebol. O campo lá que era proibido jogar durante a semana. E a gente jogava no meio da colônia, lá fazia os rachão. E chega sábado, domingo, que era permitido jogar, a gente fazia o rachão no sábado e jogava no time de futebol contra o time de futebol. E fui também jogador de futebol por um período de dois anos a três anos num clube daqui de São Carlos. Dezessete a zanove anos, vim jogar num time de futebol que é o Estrela da Bela Vista, que era uma divisão intermediária na época lá. Além desse defeito físico que eu tenho no pé aí, que já foi comentado, eu tinha um problema de arritmia. E principalmente era na época que jogava em casa, tinha aquele problema de ansiedade. Então veio provocar uma batedeira durante o jogo. E ontem eles me afastaram. Isso num período de dois anos já praticando esporte. Eu era o cara mais novo do time. Dezessete anos a zanove. Devido a um problema que eu tive cardíaco, fui obrigado a parar de jogar o futebol. O primeiro contato com o Jiu Jitsu era uma orientação médica, que ele mandou eu fazer uma academia. Então fui na academia fazer musculação. E quando eu voltei lá pro médico, ele teve o retorno do banco naquela época, trabalhava. E ele perguntou como que tá ele. Eu falei que tava com os braços que eu não podia nem esticar. Eu falei não, o que mandei você fazer um esporte, uma espécie de uma atividade, uma ginástica, alguma coisa assim, mas não uma musculação. Em 1980 eu entrei na academia do Romeu Alberto pra fazer judô. E num período de dois anos eu vi que ele ensinava uma outra arte semelhante ao judô, maixão. E eu vi que parece que direcionado sempre pra duas pessoas. Aí eu perguntei pra ele e tal, ele falou se eu queria entrar, que era o Jiu Jitsu que ele tava ensinando. Eu comecei a fazer junto com o judô até em 1990. Em relação ao judô, o judô é mais em pé queda. E o Jiu Jitsu é mais chão. Só que era um chão do Jiu Jitsu que era muito travado, guarda fechada e não tinha tanta técnica que tem hoje. E também os caras levavam muito pra um lado de uma luta que tinha, vale tudo, sabe? O treino da academia do Romeu Alberto era mais na base do... No judô, principalmente, era bastante técnica, ele fazia as quedas também. E a gente fazia um alongamento, um aquecimento, depois a gente ficava em fila ali, vários alunos de um lado, vários alunos de outro, a gente fazia um revisamento em termos de técnica. E isso mais era no judô que funcionava. Agora, contra o Jiu Jitsu, ficava a vontade de fazer o Jiu Jitsu ao que depois do treino do judô. Em 1984 eu entrei na faculdade de Direito, onde fiquei conhecendo o Cássio Ronda, que já fazia o judô. E ele passava judô para mim e eu passava o Jiu Jitsu para ele, simultaneamente com a academia do Romeu Alberto. Simultaneamente eu treinei com o Cássio Ronda e o Romeu Alberto, no período de 84 a 90. Olha, eu nunca ia imaginar que um jogador de futebol ia partir para um lado de artes marciais, no caso. Em 90, eu com a faixa roxa que tinha conseguido no Romeu, resolvi mudar da academia. Aí convidei o Cássio Ronda e nós fomos para Itu, lá no Otávio de Almeida. Fomos bem recebidos, então, de São Carlos a Itu, nós íamos duas vezes por semana. Um percurso de 240 quilômetros, duas vezes por semana. E muitas vezes também nós íamos para São Paulo, na Federação Paulista de Jiu Jitsu com o Otávio de Almeida. O que eu achei diferente lá no Otávio de Almeida foi o mais aluno, mais técnica, também o nível dos alunos lá já era um pouquinho mais superior, apesar de que a gente estava também num nível muito bom, onde ele achou de acolher nós com os braços abertos. Já de início, ele já graduou nós com a faixa marrom. E, posteriormente, em 92, isso foi já de início em 90, em 92, ele já graduou nós com a faixa preta. Os últimos dias lá com a faixa marrom, o Otávio de Almeida fez um teste comigo lá, lutando com as faixas pretas dele lá, com o Luciano Zafir, mais o Celso Cavallini, que era o campeão brasileiro na época, se não me engano. E, depois, deixamos de ir lá, ficamos em São Carlos mesmo, treinando eu e o Cássio. E, no período de 94, uma competição do Paulista que fizeram aqui em São Carlos, ele me fez uma surpresa de parando a luta e de me graduar com a faixa preta. Parando em 94, eu, juntamente com o Cássio Ronda, montamos a equipe Buxidor. E ficamos dando aula na faculdade, a faculdade de Direção Carlos, até em 2000. Aí, em 2000, nós mudamos para uma outra academia aqui no centro da cidade, que era da Marechal. A partir de 2000, comecei a dar aula em Tirassununga, Monte Alto, Tacuaritinga. Se inscreva no canal! Obrigado.